O sol, vê se não esquece minha melanina Preciso de você aderir O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem Mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja bem o seu brilho É o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai O sol, vê se não esquece minha melanina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem Mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém Seu brilho é meu abrigo, meu abrigo